Aqui da Companhia de São Paulo, que é a Sabesp, como o governo federal pode impulsionar para que haja implementação dessas redes, enfim, nessas áreas, inclusive na área mais crítica que é a Vila do Saí? Olha, a Sabesp é uma empresa estadual, uma boa empresa que opera aqui os quatro municípios do litoral norte, que é o Batuba, Caraguá, São Sebastião e Ilha Bela, e tem investimentos aqui vultosos sendo feitos, tanto na área de água, quanto na área de saneamento básico. Então, o saneamento é estadual, mas tudo que o governo federal, Tarcísio, puder ajudar, o presidente Lula, a ordem é parceria, então vai sim ajudar. Claro que o litoral é mais complexo e mais caro, porque você, em cada praia, em cada região, você tem que, às vezes, ter, no caso do esgoto, um sistema que é mais difícil de interligar, às vezes, precisa ter sistemas próprios, mas será feito com certeza. Bom dia, presidente. Marcela, da Rádio CBN de São Paulo. Indo um pouco para a questão política, de certa forma, queria saber do senhor com relação a moradias populares. O governo federal pretende investigar, de alguma forma, uma suposta interferência do ex-secretário de comunicação do governo, Jair Bolsonaro, Fábio Geiter, na negativa de financiamento da Caixa Econômica Federal para a construção de moradias populares em maresias? Eu não entendi a pergunta. Desculpa, vou refazer aqui um microfone, está um pouco ruim. Me apresentando de novo, Marcela Lourenzetto, da CBN. A questão é com relação à construção de moradias populares em maresias. Havia um projeto em 2020 e agora existe uma suspeita de que o ex-secretário de comunicação do governo interferiu na liberação de verbas da Caixa Econômica Federal para auxiliar na construção dessas moradias. O governo federal pretende investigar algo nesse sentido? Há alguma informação a respeito disso ou são apenas especulações? Olha, eu não tenho detalhes sobre isso, Marcela, mas na realidade o que normalmente acontece? O município, ele tem a sua lei de uso do solo, estabelece onde é que constrói, onde é que não constrói, limite de altura, enfim, é toda uma legislação municipal. O governo do Estado de São Paulo tem um programa, aliás, o Estado de São Paulo é o único Estado do Brasil que 1% do ICMS era 17, virou 18, é só para habitação. Por isso que nós fizemos no Estado, embora não tendo Caixa Econômica, nem BNH, sistema financeiro, nada, mais de meio milhão de moradias. O governador Orestes Coercia, lá atrás, ele tomou essa iniciativa, aumentou a líquido de 17 para 18, 1% a mais só para habitação. E o Estado tem uma companhia para isso que é a CDHU. O governo federal tem um grande programa. Para você ter uma ideia da prioridade que vai ser dada à habitação, eu até peguei com o Pedro, o que tinha no orçamento era 82 milhões de reais no orçamento de 2023. O que foi colocado a mais no waiver foram 10,4 bilhões. Passou de 80 milhões para 10,4 bilhões. Prioridade, as famílias de menor renda. Então, volta o faixão. Aí, onde faz, onde não faz, o município legisla sobre o uso do solo, estabelecendo as prioridades. O governo do Estado de São Paulo tem um programa habitacional. Aliás, nós temos, até Tarcísio, um financiamento do BID, um financiamento do Banco Interamericano, do BID, para a área do litoral. Então, será feito em conjunto, de comum acordo, em parceria, que é o que é necessário. Bom dia, vice-presidente e demais autoridades. Eu queria o Júlio Busi, Portal Radar Litoral e Rádio Morada. Eu queria saber, vice-presidente, o que pode ser feito, o que vai ser feito daqui para frente, para evitar a ocupação de áreas de risco? Eu imagino que tem que ser uma ação conjunta entre governo federal, governo estadual e município, que, na verdade, nenhuma das prefeituras da região tem uma estrutura para fazer uma fiscalização efetiva. E, dentro disso, uma proposta até que foi levantada pelo governador Tarcísio de Freitas, a aumento do gabarito, flexibilização do gabarito para a construção de casas populares, para essa população de área de risco, que, até pela falta de área na região, especificamente em São Sebastião, é uma necessidade. Olha, o ministro... Cadê o do desenvolvimento? O ministro Valdez até colocou quantas áreas áreas de risco no Brasil? 14 mil áreas de risco. População... Beleza, está me ouvindo bem aí? Alto risco. População... Daniel, está me ouvindo? 4 milhões de pessoas. Então, o que tem que ser feito? Primeiro, prevenção. Você está me ouvindo, Daniel? Quer dizer, fazer um esforço grande. Por isso, a necessidade de programas habitacionais. As pessoas em algum lugar têm que morar. Então, a necessidade de você ter programas habitacionais.